O projeto APAI são seis projetos ambientais desenvolvidos na fazenda da APAI, sendo que três projetos têm como objetivo a regularização ambiental da APAI para atender a legislação vigente. As outras três para potencializar o que já existe e também para trabalhar com inovação. A minha parte, a gente está fazendo um sistema de captação de água da chuva. Então, eles têm uma horta lá que eles trabalham com as crianças, o pessoal poder trabalhar. Então, o nosso objetivo é usar a área que eles têm lá, que tem um feriado muito grande, capta essa água da chuva e poder utilizar ela, não só no período de estiagem, talvez mais para frente, poder usar em outras áreas também. O viver educador, ele é uma forma de educação ambiental, atrelado com a restauração do ambiente. Então, é uma forma de você economizar na compra das mudas e também você está ensinando as crianças desde o começo e permitindo que elas tenham esse contato. O convite veio da coordenadora do curso de engenharia ambiental da Universidade Católica de São Pablo, da Bolívia, para que esses alunos fizessem a apresentação do projeto na Bolívia. E o que aconteceu foi que a gente foi responsável para apresentar uma gestão de todos esses projetos que a gente tem na Pai. Então, a gente tentou pegar um pouco de cada para poder mostrar para eles o que a gente está desenvolvendo aqui. O projeto foi muito bem recebido, o nosso projeto, e daí muitos projetos que tinham lá, parece que eles não tinham a seleção lá e aqui de um gatinho. Essa ida para a Bolívia acabou motivando muito os alunos. Porque é um projeto ambiental e social, né? Então, você acaba adquirindo uma experiência não só na sua área, exatamente. Então, você acaba tendo outras visões de como você pode atuar, como você pode trabalhar com as pessoas. Eu acho que o grande desafio está aí. Dar continuidade, ajudando, correndo atrás de fundos, divulgando para que as pessoas possam investir nesses projetos.